Se não é a melhor comprinha que eu já fiz na Shopee, eu não sei o que é, gente. Só produtos top. Só. Você gosta de comprinhas hoje da China, hoje da Shopee, Shen? Se inscreve nesse canal, minha vida. Já coloca, já deixa o seu like cheiroso do nosso amorzão também. Pra eu saber que você gosta desses tipos de vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas na Shopee. Vocês sabem que eu sou a louca, eu sou choppzeira real. Tô sempre comprando lá, tanto coisinhas pra mim, quanto coisinhas pra casa. Produtinhos pro estúdio. Então fica por aqui, temos playlist. Caraca, olha o nível. Tem playlist da Shopee aqui no canal. Pra você ver como é que é o negócio. Bora mostrar as minhas últimas comprinhas na Senhora Shopee. Eu vou começar com duas camisetas aqui, gente. Que coisa linda. Que material. Que loja maravilhosa. Velocidade de entrega. Ótimo. Tudo ótimo. Eu coloquei tudo ótimo na avaliação. Que é uma coisa muito importante, tá? Toda vez que vocês forem comprar na Shopee, ou seja, qualquer outra loja online. Principalmente lojas da China, né? Vocês fiquem de olho nas avaliações, tá bom? Vê lá se é bom, se não é, se chegou, se não chegou, tá? Isso é muito importante na hora da comprinha de vocês. E essas camisetas, gente, eu vou até limpar minha mão, porque eu tava mexendo com maquiagem. Eu vou limpar ela pra não sujar nada aqui, cara. Eu comprei, por quê? Primeiro que eu queria uma blusa escrito, alguma coisa voltada, né? Pra Jesus, pra Cristo, pra Deus, enfim. E aí eu achei essa daqui escrito, o Exua. Olha que linda. Ela é amarela, assim. Ela tá assim, meio amassada, porque eu lavei, tá, gente? Eu usei já, já lavei, já usei. E olha que linda, escrito Exua. Eu amei a cor também, amarelinha, tipo essas t-shirts. E ela é puro algodão, olha só. Ela é aquele tecidinho que estica, ó. Ela estica, né? E é algodão, olha só. Muito linda, muito linda. É lá da loja VT. VT, vou deixar o Instagram deles, que elas têm Instagram também. Mas olha a qualidade dessa blusa, gente. Algodão puro. E aí eu comprei essa da mesma loja, né? Peguei essa do Exua. E peguei essa daqui, que tem um arco-íris, que tá bem amassada, que eu acabei de tirar do varal. Ó, tem um arco-íris muito lindo, olha só. Então, eu amei também. Ela é branquinha, também é algodão puro. Olha só o tecidinho dela, também estica. É a mesma qualidade, ó. Também estica. Ótimo, gente. Uma qualidade divina. Eu vou deixando pra vocês o valor aí, tá? De cada blusa, mas ela foi super baratinha. Eu amei. Até queria comprar mais, só que não tinha mais estampas assim, sabe? E... Só por isso que eu não comprei, né? Tomara que eles fabriquem mais estampas legais. E eu amei. Amei essas blusinhas, essas camisetinhas, t-shirt. Tô muito na vibe de t-shirts com calçadinhos, com bermuda, com saia. Principalmente pra igreja, né? Então, eu comprei essas duas e adorei. Eu comprei mais duas, tá? Pra chegar. Mas não é dessa mesma loja, tá? É outra loja. Então, vai ser em outro vídeo. Ai, essa é muito fofa. Olha essa bolsinha, gente. Que gracinha. Essa eu lembro. Comprei na promoção Relâmpago. Paguei R$9,90. Olha como ela é dentro. A Bifácio aqui dentro. Uma carteira e o celular. Ai, gente. Esse barulho! Gente, eu comecei a gravar, começa esse barulho. Eu fechei a janela aqui, gente. Mas não vai adiantar muito o barulho, não. Tá? Ó, voltando. É uma bolsa muito bonitinha. Combina com vários looks. Eu tô muito na vibe de nude, de caramelo. Então, eu comprei essa daqui porque os meus tênis estão nessa cor. E eu comprei essa bolsa aqui pro dia a dia. Porque eu carrego muito celular e carteira só, né? Então, ela cabe muito bem. E eu amei, gente. Olha que qualidade linda. Olha a costura dela. Olha aqui. O acabamento é você amarra aqui do lado da você. Dá pra você regular na amarração, né? O tamanho dela. Então, eu amei essa bolsa. Tinha a coisa mais fofa. Tô usando demais. Aqui chegou essa semana que eu também apaixonei. Paguei R$4,00, gente. Eu acho que foi R$4,00 que eu paguei muito barato. Que é um cinto que tem essa onça aqui, ó. Esse leopardo aqui na frente, ó. Gente, é muito lindo esse cinto. Fica maravilhoso. Inclusive, eu usei ela essa semana pra ir pra igreja na terça-feira. Junto com essa camiseta aqui, a do Exua. E ficou muito legal, né? Porque ela é dourada. Ela é amarela e o cinto aqui é dourado. Então, combinou bastante. Mas olha que lindo, gente. Olha a qualidade. É muito lindo. Olha. Ele é em relevo, assim. E o cinto, ele é bem grosso. É um corino bem grosso. Muito legal. Tô apaixonada nesse cinto. Achei ele maravilhoso. E o valor, então, nem se fala, né? Ah, esses foi ótimo. Eu comprei capinhas para os meus óculos de sol. Olha só. Lembra no vídeo da minha bolsa de praia, gente? Que eu tava colocando meus óculos tudo dentro de meia. Aí eu comprei essas capinhas, olha, de corinho, ó. Muito legal também. Super baratinho. O valor valeu muito a pena. Chegou muito rápido, ó. E é legal que eles são molinhos, assim, ó. Cabe fácil em qualquer bolsa, né? Então, isso é muito importante, ó. Você coloca o óculos aqui dentro, ó. Fecha aqui e tá tudo certo. Cabe em qualquer lugar, gente. Olha só. Fica arrumadinho, fica bem guardado, ó. É assim aqui do lado. Eu comprei logo quatro, porque um é do Jonathan e três é meu. Sempre assim, minha mulher. E eu achei ótimo, gente. Ótima qualidade, tudo muito bom. Aí eu comprei dois pretos e dois nude. Olha que o meu outro preto foi na minha bolsa que eu tava usando. Mas olha o nude, que bonitinho também. Muito legal, né? Super barato também. A gente é louca da Shopee? Sim, somos. Mas a gente sabe comprar. A gente pesquisa. Fala nas promoções relâmpagos, né? Esse daqui, gente, foi uma loja... Vou contar a história. Fui pra praia, né? Esses dias, vocês viram. E aí, gente, tava todo mundo usando esse chapéu. As mulherada rica, que só tinha rica lá. Tava todo mundo usando esse chapéu. Falei, gente, eu quero comprar um chapéu desse também. E aí tinha um vendedor, né? De boné, enfim. Bem na beira da praia. E ele tava vendendo um chapéu desse. E eu falei, moço, quanto que é? Eu preciso desse chapéu. Ele falou, olha, tá R$65,00. Que seria esse chapéuzinho aqui, ó. Tá vendo? Chapéu com bandana aqui atrás. É bandana que fala? Não sei. Ó. Fica lindo. Deixa eu colocar pra vocês verem. Fica muito bonito, ó. Tá vendo? Fica chique, né? A gente fica chique. A cara de mulher é rica. Fica bem com cara de mulher é rica. E tava todas as mulheres com esse chapéu na praia. Porém, o valor dele no camelô, na beira do mar, tava por R$65,00. O que que eu fiz? Lá vai eu pra Shopee. Eu saí de frente do camelô. E já abriu o app da Shopee e paguei simplesmente R$17,00. Acho que foi isso. R$17,00 nesse chapéuzinho. Muito lindo. Olha só o acabamento, gente. Fica lindo na cabeça, como vocês viram. Olha, eu comprei na cor nude. Eu tô na vibe dessas cores de peido, sim. Tô muito na vibe de cores de peido. E eu comprei esse nudezinho porque eu amei. Achei lindo. E paguei R$17,00, gente. Na praia tava R$65,00. Eu paguei R$17,00 na Shopee. Que coisa linda. Aí junto dele, junto do chapéu pra eu poder pegar promoção, é, frete grátis. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Que é aquelas capinhas de colocar embaixo d'água, sabe? Você coloca o celular aqui dentro. Eu não confio muito não, gente. Não, eu não confio muito não. Eu já tive um desse. Eu tava muito lá no meu pai. Mas não sei. Eu não tenho uma confiança 100% nessas capinhas d'água, não. Mas eu comprei. Mas eu peguei a frete grátis, né? Aí você coloca o celular lá dentro, trava aqui, ó. E daí você tira foto dentro do mar, dentro da água, dentro da piscina, dentro do tanque. Muito legal, né? Mas não confio muito não, confesso. Porém, esse chapéu valeu muito a pena, né? Fala sério, gente. De R$65,00 eu paguei R$17,00. Top! Foi super rápido. Foi uma loja lá do Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem. Olha o gelado do Rio. E eles entregaram super rápido. Foi tudo maravilhoso. Melhor comprinha. As últimas que chegou essa semana, bem dizer, terça-feira, acredito. É um kitzinho, ó. São dois cintos e uma tiara, tá? Vou mostrar os cintos primeiro. Peguei essa daqui. Esse na cor também. Caramelo, olha só. Tô falando pra vocês que eu tô nessa vibe. Aí eu coloco esse cinto. E uso com essa bolsinha aqui, ó. E uma calça jeans. Fica bem bonitinho, né, gente? Eu gosto de combinandinho. Pode ser brega? Pode ser brega. Mas eu gosto de combinandinhos, ó. Esse cinto aqui. Ele é meio de corino também, tá vendo, ó? Mas eu achei uma qualidade bem boa, ó. Esse fecho eu nem usei ainda, ó. Tá tudo fechado ainda aqui. Porque eu ainda não usei ele. Eu peguei esse cinto. Aí igual ele, porém de oncinha. Olha. Esse eu achei maravilhoso porque ele é de pelinho mesmo, tá vendo, ó? O corinho dele não é desenhado. Ele é um pelinho mesmo de oncinha, ó. Então eu achei uma qualidade espetacular. É uma qualidade incrível. Amo oncinha. Amo tudo que é de animal print. Principalmente de onça, leopardos. E eu comprei esse. E comprei também, e por último, né? Por último, uma tiara de oncinha. Olha que linda. Tava louco uma tiara de onça. E aí eu achei essa daqui lá na Shopee. Super baratinho também. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. O que vocês acharam dessa tiara? Eu tô acostumada com essa tiara mais alta, né? Acostumei. Porque a maioria das minhas tiaras tem uma elevaçãozinha. Essa não tem. Mas mesmo assim, eu gostei dela, ó. Pra usar aí com uma bolsinha nude, uma bolsinha caramelo. Fica muito fofo, né? Pronto, amiga. Essas foram as minhas comprinhas da Shopee. Caraca. Arrasei, né? Dessa vez eu arrasei, né, amiga? Comentem se vocês gostaram dessas compras. E comentem também se vocês compram coisas na Shopee, né? Eu gosto bastante, principalmente porque tem lojas brasileiras, né? Loja brasileira, uma semana chega em casa os seus produtos. Loja da China chega com 15 dias, no máximo 20 dias, que eu acho muito top. Porque todas as outras lojas da China que eu comprava, chegava 2, 3 meses. E na Shopee não. Chega com 20 dias no máximo. Então eu adoro comprar na Shopee por conta disso, né? Da velocidade. A ansiedade, ele não desce, né? E aí, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like bonito, tá bom? Do nosso amor. Vai no meu Instagram também. Quero fazer lookinhos com esses acessórios aqui da Shopee, então vai lá pro meu Instagram, tá? Beijo nesse coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.